A equipe de salvamento e resgate do corpo de bombeiros resgatou um homem de 28 anos que estava inconsciente em uma das pedras da cachoeira do ponto turístico Véu das Noivas. Foi na tarde desta segunda-feira. De acordo com os militares, o rapaz estava inconsciente, ele não respondia aos estímulos. Por isso, não foi possível colher informações de como ele teria chegado ao local. Nem tão pouco por quanto tempo ele teria permanecido na pedra. Ainda segundo os militares, durante o resgate foram utilizadas cordas e uma prancha longa, garantindo assim a segurança tanto dos militares como da vítima. Ainda conforme os bombeiros, após o resgate, a vítima foi encaminhada até a Santa Casa para passar por cuidados médicos. Está aí na informação mais bem apurada agora, porque é a segunda vez que em pouco mais de 15 dias que uma pessoa é resgatada nesse local. E um perigo danado com essa chuva que está caindo aqui na nossa região. Ali o rio sobe rápido. E um perigo danado com essa chuva que está caindo aqui na nossa região.